Neti detona e ofende brutalmente ao cantor Scroo Kikunya. A influenciadora e criadora de conteúdos mais polêmicas de Angola, Neti na era, hoje, 23 de setembro, proferiu diversas palavras ofensivas contra um dos cantores angolanos mais humildes, Scroo, além também de colocar o nome da mãe falecida do cantor no assunto. Sucede que a mesma ameaçou fazer algo que vai estragar a sua carreira musical. Confira. E em resposta do ocorrido, Scroo disse o seguinte. Ela passou dos limites. Minha mãe não lhe fez nada. Avisem a ela que estou ali a procurar. Vou fazer uma coisa que vocês não vão gostar. Vou estragar a minha carreira. Escreveu. Pois é, meus caros. Deixe o seu comentário sobre essa polêmica. E esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Caso tenha gostado, já vai deixar o seu like. E valeu. Até no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho